No Nordeste Mineiro, o prefeito de Joaíma, Dauro Barreto Melo, filho do Cidadania, ele foi agredido em uma via pública durante um evento. O suspeitação criminosa fugiu e continua sendo procurado. Deixa eu chamar o Fantônio. Uai, Fantônio, que confusão foi essa na nossa querida Joaíma aí, hein? Ô, Nicolás, eu até confesso a você que é uma situação inédita, inusitada. Esse ano eu não me lembro de ter ouvido falar que alguém tivesse passado por uma situação como essa. Nós temos as imagens aí do prefeito já ferido. Ele estava em uma parte da cidade, onde conversava com as pessoas, cercado de vereadores. E aí ele foi agredido por um homem que chegou pelas costas e deu um soco no rosto dele. O prefeito teve sangramento, uma suspeita de fratura do nariz, em função do impacto do soco que ele levou. Ele levou, nós só temos as imagens aí do momento em que ele é atendido. Ele foi levado para o hospital e, em seguida, procurou a polícia militar para poder registrar a ocorrência. O suspeito, após dar o soco pelas costas, ele conseguiu chegar por trás e agredir o prefeito. Ele fugiu, mas foi identificado. Então, a polícia agora está à procura desse cidadão, mas também vamos colocar o disco Denúncio 181, o Curiol para Cantar e Nicomedes, para poder dizer onde é que está esse cidadão, para que ele se apresente e diga por que ele agrediu o prefeito, a autoridade máxima de um município na cidade de Joaima. E dessa situação de utilizar do artifício de chegar pelas costas, ninguém percebeu, justamente por conta desse momento de descontração, de conversa. Foi emitida uma nota de repúdio, a presidência do consórcio, de prefeitos, os políticos já se manifestaram, as associações. A essa situação, vamos dizer assim, eu não vou dizer inédita, mas pelo menos inusitada, de agredir o prefeito ou um prefeito, seja lá qual for essa situação, o cidadão tem que se apresentar às autoridades para dizer por que o fez e, principalmente, de uma forma que dificultou a defesa da vítima, Nicomedes. Sobretudo, né, Fantônio, a gente é contra qualquer tipo de violência, sobretudo se tiver alguma razão de plano de fundo política, que aí é de se lamentar, né, porque as pessoas podem ser oposição, né, pode se opor à decisão, aos governos, cada qual tem o seu partido, o Brasil permite essa liberdade de agremiação, cada qual faz o seu fluxo, né. Agora, daí, partir para a violência, seria lamentável se ficar comprovado essa motivação do ponto de vista político, né. Eu só conto qualquer violência, né. Se você está discordando da gestão de prefeito ABCD, junta seu time, concorre à próxima eleição, tira ele de lá e faz uma gestão melhor, é assim que funciona, na minha opinião, né. Agora, partir para a agressão, aí, aí não dá, aí não dá.